A memória é uma das funções cognitivas que mais sofrem com o grande número de informações que recebemos diariamente e com o envelhecimento isso só vai piorando. Como diz aquela música do Capital Inicial, a inteligência ficou cega de tanta informação. E a nossa própria memória vai também sendo afetada por conta dessa quantidade diária de informações que a gente recebe, em especial via redes sociais, via WhatsApp, Telegram e tantas outras formas de comunicação. Que a gente diariamente entra em contato. Então, esses outros fatores levam as pessoas a se queixarem cada vez mais da dificuldade de se lembrar dos fatos, lembrar também de nomes, lembrar também de acontecimentos. Então, é importante ter um livro que vai buscar fazer exercícios de memória para que a gente possa, com o tempo, ir melhorando nesse aspecto, nesse sentido. Então, nesse livro, em forma de caixinha, estão 50 exercícios para melhorar a qualidade de acesso aos arquivos que a gente guarda na cabeça. Então, a obra é indicada para qualquer pessoa, independentemente de idade. As pessoas geralmente acham que isso afeta só a gente mais idosa. Mas não, isso afeta desde jovens, principalmente jovens hoje. Os jovens hoje estão cada vez mais desmemoriados, justamente porque não usam tanta memória. A gente está relegando a nossa memória para os aparelhos, inclusive o aparelho celular de onde eu estou gravando esse vídeo. É uma forma de a gente guardar informações. Então, a gente põe ali os lembretos, tudo hoje no celular. A gente já não mais memoriza números de telefone, já não memoriza mais nomes de pessoas. É até difícil para caramba, porque a gente conhece uma quantidade significativa de pessoas nas redes sociais. E lembrar de todos esses nomes pessoalmente é complicado. Antigamente, a gente tinha um rol de amigos, de amizade bem mais restrito com as redes sociais. Isso foi ampliado significativamente. E por conta disso, a gente ainda tendo dificuldades de memória. Então, tem 50 exercícios aqui para melhorar a qualidade de acesso aos arquivos que a gente guarda na nossa cabeça. Essa obra é indicada para qualquer pessoa individualmente, para profissionais das áreas de saúde em especial, psicólogos, fonodiólogos, também, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, enfermeiros e também para educadores. No meu caso, eu trabalho com educação e preciso, de forma bem preponderante no meu trabalho, lembrar de tudo aquilo que eu li, de tudo aquilo que eu estudo, para poder dar sempre a melhor informação, o melhor conteúdo, o melhor conhecimento para os meus alunos. E a obra é essa aqui, ó. Exercícios de memória. 50 cartas para treinar a mente e treinar a nossa memória. Da Roberta Nascimento, Regina Lopes e Paulo Lopes. Então, fica aí a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.